Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta no Power World e hoje vamos entrar em servidor oficial. Eu tenho uma conta aqui no servidor oficial, uma conta não, um personagem, um servidor oficial aqui da Sul América. É amigo, tem Sul América. Nossa, quando eu vi isso, eu até mostrei num vídeo passado aí, que eu fiz aí ontem, né? E muito interessante. Vamos dar um jeito de entrar aqui. Deixa eu ver só o meu controle. O controle tem hora que ele não funciona aqui, mano. Olha aí, tá funcionando. Vamos lá, participar do modo multijogador. Aqui tem um avisozinho sim, mas é coisa à toa. Já tá lotado já. Vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui. SA. É, já tá lotado já, mano. Vamos lá. Cara, o meu servidor não tá lotado. Maravilha, aí sim. Bom, eu não sei se tem deterioração de base nessas coisas. Vou saber agora aqui, porque eu fiz, eu entrei no servidor no início do... quando sai o jogo, né? Opa, opa, opa. Até em si. Ó, deterioração. Nossa, fome intensa, cara. Nossa, o meu bichinho tá com fome intensa e depressão, mano. Nossa, mano. O que que é isso, cara? Cara, e tamo de noite aqui ainda, cara. Pra variar. Cara, o bicho tá com fome. Coitado do bicho, mano. Deixa eu vir aqui. Vem cá, amiguinho. Vamos só cuidar dele aqui. A gente já conversa. Caramba, vou ter que deixar ele no meu inventário, mano. Bom, galera. Eu queria que tivesse de dia, né? Mas, enfim. Tem servidores, sim. Tá aqui, eu tô num servidor e tá lotado de gente. Aqui agora... Agora tem 15 pessoas, né? Acho que eu vou tentar pegar aquele ali, mano. De uma vez. Eu queria pegar o de fogo que tá aqui do lado. O de fogo é muito importante se você pegar ele logo no início. Tem uma esfera aqui, hein? É, só que com aqui servidor oficial, hein? Você vai correr? Não vai adiantar, não. Opa. Ah, não. Bicho... Adiantou sim, mano. O bicho vazou. Olha aí. Não tem lag. Tá tranquilo. O ping, cara. O ping aqui é 12, 15. Máximo. Vamos lá. Vou te pegar. Vai, não. Nice. Aí sim, hein? Maravilha. Ó, já tem gente ali já pegando as coisas já. Pegando... Os bichinhos já, ó. Ah, tá querendo o quê? Obrigado, obrigado. Por isso que não tem PVP, mano. Não tem PVP, não, mano. Não tem PVP, amigo. Mas a gente tiver esse PVP, eu tinha me lascado. O PVP vai ter que ser servidor separado mesmo, né? Ah, mas tá correndo PVP. Não, não é isso. Olha só. Nível baixo. O cara já chega ali já... Nível alto, chega como? Daquele jeito. Mas enfim. Vai ter servidores de PVP também, tá, galera? Vai ter servidores de PVP. Agora, eu não sei se vai ter servidores de PVP que você vai poder lutar apenas com os bichinhos. Ou se vai ter servidores de PVP que você vai poder eliminar o player também. Por que eu preciso pano? Eu liberei pano aqui? Não. Tecnologias... Vou liberar o pano aqui. Pano. Faz aqui o pano? Não, é aqui mesmo. Lá... Ah, é. Eu vou ter que pegar o... Pegar o... Eu devia ter pego ele lá no início. Ah, a gente pode fazer isso aqui também. Pera aí. Vamos lá. Pronto. Nice. Vamos fazer mais uma. Vai que falha, né? Pronto. Não, não fez não. Fez. Bom, foi o seguinte. Vamos teleportar lá para frente... Lá para o outro local. Ó, viagem rápida. Vamos para cá, ó. E funciona muito bem a viagem rápida. Tanto em servidor oficial, ó. O máximo de player por enquanto é 30. Ó, a galera lá já, ó. Nossa. Eu que fez uma base. Quer dizer, é... Parece ser uma base, né? Fez um local aqui. Um jogador fez um local... No... Logo no início aqui, né? Olha a região dele onde ele já tomou aqui, já, ó. Isso aqui já é dele, ó. Isso aqui são armadilhas para evitar os ataques... Que tem... De inimigos. E eu não sei se essas armadilhas vai ser contra a player também. Tomara que seja, né? Vai ser legal. Tentando achar uma coisa aqui, mano. Tentando achar um baú aqui, cara. Ó, já estou com fome, mano. Vamos lá, vamos lá, amiguinho. Pertence a outra guilda. É, você não consegue pegar itens no chão. De outros players, me parece, né? E não tem cão. Olha lá. A mensagem ali no... Caça com o gato. Ó, está aqui a... Me parece que aqui... Eu acho que... Não sei se deteriorou. O que foi? Ah, tomei dano, ó. Porque... Estou achando meio que... Está meio estranho isso aqui. Estou achando que... Deteriora, cara. Porque, ó... Posso até usar isso daqui, mas... Tinha mais base aqui antes, cara. Cadê essas bases? Estava lotado, olha. Eu acho que se você não entrar... Olha ali, um negócio ali. Até certo tempo... O baú daqui sumiu, cara. Eu acho que já pegaram ele. Vamos lá, vamos lá. Paludio. Importante isso daqui. Cara, como é que está o meu bichinho, mano? Acho que ele está deprimido, mano. É, ele está deprimido. Cara, eu dei mole, né? Eu vazei e o bicho ficou aqui com fome, mano. Nossa. Aqui, eu vou pegar. Vamos ver se a gente acha uma com level mais alto aqui, não. Dois... Três... Acho que não vai ter level mais alto que isso daqui, não, mano. 100%. Maravilha. Vamos pegar umas duas desses daqui. Vamos pegar uma level mais alta aqui. Carne de lambau. Cara, eu estou achando que as bases estão indo para o saco, tá? Estão deteriorando e as pessoas não estão sabendo, hein? Está acontecendo alguma coisa, cara. Estava cheio de base aqui, ó. Agora, como que deteriora? Rapaz. Deteriorou em pouco tempo, tá? Cara, deu um bug muito louco aqui, olha só. Olha. Olha só aqui um lugar, um espação aqui, ó. Tranquilo. Pronto, peguei a lã. Vamos pegar mais. Ou esse tanto aqui dá? Vamos ver aqui. Eu posso usar a... Não, tem que fazer o pano primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Cuida a nós aí. Olha só o bug que está dando aqui, mano. Conta o pano, dois. Vamos lá, vamos lá, amiguinho. Nice. Vamos lá. Ajuda a nós aí que vai demorar. A sanidade dele está em 26, mano. Acho que é porque... Ah, está aumentando. É porque ele estava com fome mesmo. Maravilha. Aí sim, agora sim. Bom, está aqui, galera. Como que funciona os servidores. Está tranquilo. Não está tendo lag. Tem esse bug aqui que eu não sei por que deu esse bug louco aqui. Mas eu estou achando estranho que eu acho que tem alguma coisa aqui. Algo que deteriora, tá? A base, sim. Porque... Cara... Isso aqui, quando eu estava jogando ontem... Ontem, não. No dia que eu entrei, estava lotado de base aqui, mano. Era base grande, tá? Eu acho que tem um tempo que você tem que logar. Agora esse Die Dream... Não vou pegar esses bichos, não. Esses bichos são meio... Oprimidos, cara. Eles são meio... Qual o level desse aqui? Espera aí, deixa eu ver. 7. Não, não vai dar, não. O nível que eu estou... Estou nível 5. Vai dar canseira. Olha aí. Sumiu. O único player que eu estou vendo é esse daqui, ó. Ele está aqui direto. Olha, os paus deles são tudo level já, mais ou menos. Cara, esse aqui é da hora, hein? Isso aqui, ó. Leaf Monkey. Olha, tem uma mesinha aqui, ó. Tem que fazer... Eu tenho que fazer uma dessa daqui. A base dele é meio zoada, né, cara? Está mais para um... É, mais ou menos, né? Tem que organizar melhorzinho, né? Bom, vamos voltar. É. Vou fazer isso mesmo. Está aqui. Não sei se tem como ver os servidores. Quantos players tem. Aqui só está eu. É, mas tem como você olhar. É, parece que estão... Não é lag, não. É porque eles meio que bugam mesmo daquilo, daquela forma ali. Eu já vi até mesmo no offline, acontece aquilo. Bom, então é isso aí, galera. Está aqui jogando no servidor. Até 30 players. Por enquanto, eles disseram que vai ser até 30 players. Mas o plano deles é fazer mais... É, ter mais players. Eu acho que 30. Eu acho que é muito, mano. Eu acho que está bom. Eu acho que 40 já está de boa. Mais que 40, acho que não rola, não. A não ser que for vir mais coisa para cá. Que com certeza vai ter expansões para cá, né? Que você pode ter certeza, mano. Esse jogo aqui vai longe. Vai longe. Bom, está aqui funcionando tranquilo. Nada de lag, ping, ótimo. E muito bom. Se você quer, está pretendendo jogar. Vá jogar porque está da hora em servidor. E em servidor é mais legal, né? Você vê outros players. Você pode juntar com seus amigos. Pode ter guilda. Pode ir enfrentar os chefes. Essas coisas mais difíceis. Sempre em servidor é melhor, né? É mais valorizada a conta, né? Também, né? Bom, então é isso aí, galera. Ficou por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.